Olá, eu sou Andréia Marim, facilitadora aqui da Celga de Sabonetes Artesanais. Vim convidar vocês para participar do meu aulão, que estará acontecendo no dia 4 do 8 de 2014, das 9 às 17 horas. Nesse aulão eu estarei ensinando sabonete em barra tradicional, sabonete esfoliante, o creme hidratante, aromatizador de ambiente e o sabonete líquido. O valor desse aulão é R$ 150,00 com todo o material incluso. Aguardo vocês!